Eu falo porra, cu, pica, rola, buceta, eu acho já, sabe, nem minha filha escapa de ouvir, porque eu ouvia, sabe, acho tudo normal, falar palavrão, falar fudia, botar fudia numa música, assim. Boa noite, eu sou o herói amascarado para o Primeireza com o Cães do Cerrado. Acho que vai ser bom, vai ser rock. Mais uma vez, em frente ao Copacabana Palace, em frente à praia mais linda do mundo, Copacabana, nós somos a TV Queijo Elétrico, completando um ano de atividades, simbolicamente atrasados, para o segundo ano da marcha da maconha, eu sou o Cafa Sorridente, essa é a TV Queijo... Quando eu quero abranger mais as coisas, conceituar o disco para uma situação do mundo atual, eu usei o Cafa, assim, para pensar, pô, esse é um cara que entendeu muito bem o que está se passando aqui na coisa. O Tunga foi por... Eu precisava de uma capa, eu precisava pensar em alguma coisa, não precisava ser tão refinada, não precisava ser tão genial como foi Tunga. Eu disse, pô, se era bom que tu te fizesse a capa. Aí ele disse, eu dou a capa. Eu disse, pô, Tunga, mas tu, pô, tu vai dar... Ele disse, só tu te dou essa capa, cara. Então, foi um presente de Deus. Quando ele ouviu o disco, ele se sentiu também muito próximo. E é isso, o Tunga está... Mas todos eles remetem cá, você falou, o Jorge Mau, todos eles. Eu acho que tem esse poder, com até a Julieta Venega de se pensar. É uma pessoa mexicana, é uma pessoa que tem tudo a ver também, a Articel. Nesse sentido mesmo, é um disco grande. Boa noite, meu amigo. O que você achou do show do Cães do Cerrado? Não sei, cheguei agora, velho. Brother, o que você achou do show do Cães do Cerrado? Eu acho a maior maravilha do mundo. Vou comentar muito no Twitter amanhã. Vou postar mesmo, vou postar mesmo, viu? Obrigado, obrigado. A gente fez uma banda primeira que chamava Aborto Elétrico, não funcionou muito bem. Aí depois, com o nosso outro vocalista, que acabou saindo da banda por problemas de saúde, Renato Russo, a gente acabou formando o Cães, eventualmente. Aqui é o que eu estou coordenando. Olha só, olha só. Boa. Vamos lá, vamos lá. Olha que bonito, olha que bonito, gente. Isso aqui é o Brasil pandeiro, isso aqui é o Brasil que pensa, isso aqui é o Brasil que realiza. Ano passado era um 30, esse ano são 300, ano que vem 3 mil, daqui a 6 anos. É só progressão, né? Aritmética, potência. Olha, você é a favor? É, para acabar com a exclusão social. Qual exclusão? Para acabar com a desigualdade social, sacou? Para acabar com o tráfico, para acabar com a violência. E a senhora, boa tarde. Boa tarde. Sabe que manifestação é essa? Dá a minha ideia. Essa manifestação é pela legalização da maconha, da marihuana. Qual a opinião da senhora? Estou contra. É contra por quê? Essa aqui é a famosa zona autônoma temporária. Aqui, as pessoas são a favor da legalização. E aí, meu amigo, puxa, prende ou passa? Prende, passa. Eu não vejo mercado, assim, Eu não tenho um produto. Eu tenho um pensamento que eu quero passar E disseminar com o meu público. E disseminar. E eu sou um cara que, graças a Deus, As coisas foram sempre Fáceis de um lado e difíceis do outro. O cara achava que eu... Teve uma hora que eu digo, Pô, porque a gente começa, a gente não vê as pessoas cantando. E eu não via muitas pessoas cantando, Até porque a minha música é minha. Então, não tem uma... Não tem lá-lá-lá-lá. Não tem uma coisa muito óbvia. Então, eu precisava descobrir onde a minha música cabia. E hoje eu vejo que todo mundo canta ela. Todo show meu. Então, esse disco é pra manter meu pulpo, Pra aumentar, pra abrir, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de tocar. Então, eu preciso desse pulpo pra viajar, pra cantar. Então, eu faço o disco pra isso. Eu faço a música. Na verdade, é pra isso. Pra viver e daí... Mas é muito mais de conceito. É muito mais de... Eu faço a música pra pensar do que... Não é nem pra pensar. É pra deixar de pensar nas merdas que tem aqui fora. A gente gosta de pensar que fazer um disco é igual fazer sexo anal. Então, você tem que preparar o terreno, trabalhar muito. Você pede ajuda em fóruns especializados na internet. E é basicamente isso. Isso é basicamente o disco que a gente tá gravando, assim. O número de músicas é basicamente... É uma quantidade de orgasmo que a pessoa tem normalmente no sexo anal, sabe? E a gente se baseia muito nisso no Cães. São 12 músicas que, contando com os integrantes da banda, que são 5, multiplicado por 7, dividido por 47, dá mais ou menos a largura do pau de todo mundo, assim, junto. E aí, meu querido, o que você achou do Cães do Cerrado? Cães do Cerrado é foda. Eu já transei todos eles. Os caras são muito bons. Grande show. E aí, moça. O que você achou do show do Cães do Cerrado? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Por favor, senhorita. O que você achou do show? Isso aqui, pra todo aquele... Eu não, eu nunca fumei. Mas pra toda aquela pessoa que deschavou um baseadinho, comprou com dificuldade, coxou um baseadinho, apertou um baseadinho, pôs piteira, acendeu, deu uma bolinha, isso aqui é uma realização. Imagino, eu nunca fumei um baseadinho. Nossa! Marquei? Marquei? Hoje ele dá uma brincadeira nova. Mamãe, sou maconheiro. Vou pegar alguém que não quer aparecer e vou revelar a identidade. Vai chamar mamãe, sou maconheiro. Olha só. Olha, tem um puxa-fumo aqui. Tem um puxa-fumo. Agora um novo quadro. Descobri que sou maconheiro. Família, quer brincar? Papai, mamãe, sou maconheiro. Isso mesmo, isso mesmo. Eu fumei, mas eu não traguei. Você nunca tragou? Nunca traguei. Lula, vem fumar conosco. Mas o cara falando do GarageBand é porque eu comprei um LEP. Eu já tenho 10 anos que eu tenho um LEP. Eu preciso dizer, ele há 8 anos. E nesses últimos anos, quer dizer, uns 3 anos, nunca mais eu peguei nele. Nesse sentido, porque eu fiz 80 bandas de GarageBand tocando aqui. É o mais infantil dos programas. É o mais... Mas é onde eu resolvi vários. Eu tenho milhões de músicas lá. Começos, assim, de ideia. Porque uma música, cara, uma música não é... Não se faz uma música, cara. Se tem uma ideia, se tem uma melodia, se tem uma harmonia. Quer dizer, se você tiver... Eu escuto o som, é falando. Eu falo, eu vejo a... Se eu conservar essa harmonia, eu achar interessante, dela vai vir outras. Aí vai... Então eu chego com ideia de música e as pessoas aí eu... Mando pra Pupilo, mando pra Catatau. Os caras... Sabe, a gente sai desenvolvendo. E é o tempo. É o tempo e a harmonia. É aí que faz um trabalho. E não é banda. Não é banda, assim... Ninguém precisa ficar nas minhas costas, nem eu nas costas dele. É uma coisa... É que eu acho que pra onde vai o mundo. Quer dizer, você vai ter que trabalhar, sabe... Você tá trabalhando com um cara, você filma. Tem outro cara que tá filmando, aí você bota ele de assistente. Daqui a pouco ele vai tá fazendo o dele, ou vocês trabalham juntos. Mas é assim. Você tem que respeitar hoje a individualidade. Isso é o que faz o coletivo melhor. A gente sempre curtiu música, assim, juntos, assim. E cada um num canto, numa vertente musical. Mas, assim, todo mundo curtia punk rock em comum, assim. Então... Aí a gente vai... Então vamos fazer mais ou menos o punk aí que a galera curte. É bem variado. É bem variado. Vai de mais ou menos a galera que curte punk rock da década de 60, tipo Studios, assim. Até a galera que curte o punk rock mais da década de 90, né. Tipo, um Bad Religion. É bem variado, assim. Bem amplo o... E tem o Desculpa que curte o punk rock dos anos 2000, que é Fresno, NX Zero. Moça! E aí, cara, o que você achou do Cães do Cerrado? Fodado, caralho! O que eu... Você já tinha visto o show do Cães do Cerrado? Não entendi o que você falou. Você já tinha assistido o Cães do Cerrado? Me mandaram uma mensagem agora. Take it easy. Talvez eu ainda passe aí. Que bom, que bom, que bom! Você sabia que, segundo a nossa produção, a maconha está custando 3 reais a grama aqui em Belo Horizonte para o podre? Mais uma vez, completamos o ano. Aliás, pela primeira vez completamos o ano. Não importa. Estamos aqui, pela segunda vez, chegando na Praça da Liberdade, aqui aos gritos de abaixo 3 por 1. O que quer que isso signifique, TV que é geolétrico, sendo engolida por uma multidão, engolindo você, ó. Abaixa o 2 por 1. Abaixa o 2 por 1. Abaixa o 2 por 1. E o Anastasia, todo mundo sabe que é bicha? E ninguém fala, você é bicha, Anastasia. Tem que falar, Anastasia é bicha, gosta de peru, gosta de peru. Tá, deixa, não fala isso. Foi isso aí? Sim. Tá passando lá? Tá passando. Aí, galera. E eles ouvem lá tudo?